Como acontece há vários anos, nesta sexta-feira, 9 de janeiro, muitas lojas de eletrodomésticos promovem liquidação com abertura às 5 da manhã. E são muitas as pessoas que aguardam esta época do ano para fazer as compras. Por volta das 20 horas desta quinta-feira, algumas pessoas já aguardavam seu lugar na fila. Gente deitada, trazendo banquinho e cheios de paciência para passar a madrugada acordada aguardando a abertura da loja. Euclides economizou o ano todo aguardando essa liquidação. A gente vem guardando dinheirinho, cada mês que passa a gente guarda uma quirelinha e várias promoções do final do ano a gente segurou para a gente esperar essa grande promoção. Vale a pena? Vale a pena. Você chegou aqui que horas na fila? Chegamos aqui 1h30 da tarde. E vai ficar firme até as 6 da manhã? Até as 6 da manhã. Nós vamos ficar juntas aí, esperando a expectativa grande para o nosso dinheirinho render. E o que você precisa comprar? Qual é a prioridade? Um sofá, um jogo de quarto. A gente vai comprar um pouco de tudo. A gente vem com o dinheirinho bem contadinho. Começa 2015 com a casinha em dia, certinha, montadinha. Montadinha. Comprar um ar-condicionado também que está muito calor. E vai estar baratinho o ar-condicionado aqui. Dona Ilma, a senhora com 68 anos vem enfrentar essa fila aqui. É cansativo? Não, eu sempre fiz isso. Ah, não é o primeiro então? Não, não, não. Primeira vez não. Sempre eu fiz isso. Fico a noite toda. Vale a pena? Vale a pena. Compensa. O que a senhora quer levar? Uma mesa para o meu filho. Olha que bacana. Está casando? Casou já. Mas como eles não tinham montado a casa ainda, estavam se ajeitando, é agora que a gente vai comprar a mesa. E aí E aí E aí Obrigado.